Olá pessoal do Vem Pra Nair, nós vamos falar sobre os 10 gatos. 1. Garu, o mais velho da turma. Sempre dormido, mas pra ele é muito divertido, é só uma voltinha pra rua. 2. Simba, ele é muito brincalhão. 3. Simba, ele é muito brincalhão. 3. Simba, ele é muito brincalhão. 3. Simba, ele é muito brincalhão. 4. Hem дух, um pouco medroso. Ele é suja de qualquer coisa, de qualquer pepí. 4. Chique, ela é muito bruta. Coitado, ela quer ficar banheira e carinho. 5. Frajola, gosta de aventuras. Não pode ver uma porta preta, só volte pra rua. 6. Thomas, o amigo da vizinhança. Sete, tigrão. Ele é muito carinhoso. Oito, tigreza. O seu miado é estrondoso. Ele é manto tigrão. E minha bala é pra cá. Com qualquer motivo. Nove, Shazam. Só pensa em dormir. E ele é muito preguiçoso. E ele acorda pra comer. Dez, agora. Vive nas alturas. Ele é um galinho, não ele quer. Não corte calo. E passando uma demente abacunça. Enfim. E todos juntos. Passando uma demente abacunça. Enfim. Enfim. São os dez gatos. Que eu escrevi com a minha mãe. Olá, pessoal. E esse é o Henrique e a Alice. Eles vão participar um pouquinho também do canal Bem Pra Nárnia. Eles são os meus filhos. E vão contar um pouco de histórias pra vocês. Começando com... Os Dez Gatos. Tchau. 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 Tchau!